Para colocar etiquetas na etiquetadora MX-2212, abra o compartimento superior da etiquetadora e também o fundo da etiquetadora, a parte inferior dela, puxando essa trava. Pegue o rolo de etiquetas e passe a etiqueta por dentro da etiquetadora com a etiqueta virada para cima. Coloque o rolo de etiquetas no eixo, feche-o, puxe a etiqueta no sentido de saída, feche a primeira peça do fundo, trave a etiqueta na roda dentada encaixando os furos da etiqueta nos pinos dela, feche a segunda peça do fundo e pronto. Sua etiquetadora já pode ser utilizada.